O governo Bolsonaro divulgou um vídeo do cara jogando farinha no chão, farofa, passando gordura na cara. Essa imagem que ele faz do povo brasileiro. E a Carla Zabel dizendo, olha que legal, um homem do povo na presidência. Eu acho que o povo tem que se revoltar contra esse farcente, mas diga, Alex. O Léo, eu estou imaginando assim, em outros tempos, qual é o assessor que permitiria que o presidente da república saísse publicamente com essas imagens. O cara limparia tudo. Você imagina se fosse o Duda Mendonça, por exemplo, o marqueteiro do Bolsonaro. Limpa essa porra, tira isso, não pode aparecer assim. E eles usam a sujeira como marketing. Isso é uma coisa totalmente impensável. Usar a sujeira, o desperdício, comer com as mãos, ficar todo lambuzado, como uma coisa positiva. Aí ele aparece como o quê nas redes? Bolsonaro porco. Bolsonaro porco. O mais espantoso é que isso foi divulgado pelo governo. Para mostrar que ele é um homem do povo, então ele come frango com a mão, joga farinha no chão, se lambuza na cara. O que dizer do porco na presidência da república sem desmerecer os porcos que são mais dignos do que essa figura? Diga, Paulo. Olha, isso prova que, na verdade, ele tem uma visão absolutamente preconceituosa do povo. Porque ele quis ser popular e ele se transformou num porco. Só que o povo não tem esses maus modos. O povo foi educado, ele procura se comportar com aquilo que ele considera correto. Esse tipo de comportamento é de quem despreza o povo e, quando vai imitar o povo, faz esse papelão. Então, é isso que a gente está vendo. Sabe aquela pessoa que, certamente, nunca conviveu com pessoas simples, foi em casa de pessoas simples, onde as pessoas se comportam de uma maneira absolutamente correta, respeitosa. Isso aí é de quem realmente acha o povo... A gente nem vai falar porque acha o povo que o povo não vale nada, que o povo é mal educado. Está tudo errado. Olha aqui, Alex, a Carla Zambelli, ela acha que o Bolsonaro é um presidente raiz. Isso é raiz? Pois é. Presidente raiz aonde, cara? Raiz, uma pocilga. Ele mora numa pocilga, né? Ele quer transformar o Brasil numa pocilga, mas é impossível. Pois é, mas é da linha, né? O Brasil é uma pocilga para essas pessoas. Os brasileiros merecem isso. É, pois é. É tão vergonhoso.